SMASH Abre só aí a pista número 1 Rafa do Trap Estou explicando uma cena aqui nessa NB Music Promô Nessa irmã Ora estamos na paz A relação parece forte Ora estamos nos confrontos Pedro e Cabo Escorp Eu dou uma de cangama Porque mando e determino E tu toda convencida Miúda José Mourinho Opiniões divergem Treinadores de bandada Quase que entramos nesse fim Quase que entramos em bandada Tu dizes que tens razão Eu acho que tenho eu Parece competição Só que eu não vejo troféu Tu gritas, tu gritas Meus tímpanos são leves Estragas a nossa química nem respeitas o Mendelier Nosso jogo se complica E tu complicas como xadrez Orgulho é uma prisão Aqui se aplica a outro xadrez Há muitas cenas que eu faço Pra que não te irrites Tens os dados laçados Ainda queres que eu te explique Que a nossa relação A mágica Num desporto Um jogo Um clássico Shit Petro da Agosto A nossa disputa Parece uma guerra absoluta Todos falam ninho em cada lutas A nossa relação É um jogo É um jogo De alta compensação No homem como é o que gosta De pôr umas garrafinhas Mano eu sou artista Desconfio que és bandida Também não sei onde tu basas Quando brincas a escondidas E eu não sou banana Verde pra ser chapa Ninguém sabe onde tu jogas Tu jogas a caca De desconfiança De criança Nesse jogo De brincadeira Onde a árbitro é batoteiro E o apito é de madeira Dá vontade de acabar Com esse jogo E logo um checkmate Meu coração Mária que sente a tua falta Logo um penalti O amor é uma verdade Que entre nós É uma mentira Porque o mambo Que no zunet Mete Mete Tira Às vezes chegamos a um ponto De discordância Que não é legal Até parece um game Tipo Barça Real A nossa disputa Parece uma guerra absoluta Todos falam Ninguém cala a lutas A nossa relação É um jogo De alta competição Esse é Pedro da gosto Barça Real Pedro da gosto Barça Real Esse é Pedro da gosto Barça Real Pedro da gosto Barça Real Barça Real Barça Real Entre nós O clima é tenso Porto e bem fica Um abraço resolvia Mas nós nos demos as costas Falamos com ironia Estilo anuno pinto da costa Isso dá graça Isso dá graça Dá graças É de comigo Isso é tão triste Tão triste Obito Isso dá graças Dá graças É de comigo Isso é tão triste Tão triste A nossa disputa A nossa disputa Parece uma guerra absoluta Todos falam Ninguém cala a lutas A nossa relação É um jogo É um jogo De alta competição Esse é Pedro da gosto Barça Real Pedro da gosto Barça Real Esse é Pedro da gosto Barça Real Pedro da gosto Barça Real Love NB Music NB Music Oh Yeah Ooh Yeah Cabin da Ana Just